Galera, tô que nem nesse desse vídeo pra avisar pra vocês, mano, que é o seguinte Eu ando postando muito dentro do CSGO Polygon, né, um site de aposta também Não é de abertura de caixa, mas é um site sim de aposta E cara, dá pra ganhar muita, muita skin Eu assisti, eu peguei muita skin lá, inclusive peguei alguns adesivos gold Tava muito barato, inclusive que eu já falei pros senhores, mano Se vocês for depositar alguma coisa, não deposite algum adesivo gold que você pegar dessa nova cápsula, mano Porque pra quem não sabe, tá tendo uma promoção, não sei qual dia que você tá vendo esse vídeo aí Mas basicamente tá tendo uma promoção, né, desses adesivos E esses adesivos estão muito barato dentro do CSGO Não, é, barato dentro do CSGO, mas o que tá mais barato é as cápsulas E a galera tá abrindo muito e tem gente que tá dropando muito adesivo top E tá literalmente pegando e vendendo Bom, galera, o que eu vou recomendar pros senhores fazer é vocês pegarem e guardarem Porque, mano, vocês têm que deixar guardado porque vão valorizar e muito, entendeu? Então, aguardem, esperem, porque, mano, o lucro é quase 80%, beleza? Bom, rapaziada, eu vou fazer o seguinte Se esse vídeo bater uma meta aí boa de like Vamos pôr uns 150, 200 likes, não sei 150, 200 aí Se bater eu vou fazer um sorteio de um adesivo aí Não sei qual adesivo, qualquer adesivo que tiver aqui eu vou fazer pra vocês Então se vocês quiserem participar desse sorteio, o que você vai fazer? Você vai deixar o like no início desse vídeo Vai se inscrever no canal, caso você não estiver inscrito E vai comentar e abaixo aí uma coisa interessante sobre o vídeo Assiste esse vídeo até o final, entendeu? Pra você ter uma precisão nos comentários E também eu vou estar avaliando os comentários e respondendo Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aí abaixo que eu vou estar respondendo Então, de resto é isso Bora pro vídeo e vamos lá Bom, rapaziada, então vamos lá então O primeiro site que eu vou mostrar pra vocês não é nada mais ainda menos que o CSGO Polygon Ele não é um site de abrir caixa, mas ele, mano, é um site muito bom Que não precisa depositar, que não precisa fazer nada Você só aposta e você já é liberado pra fazer suas retiradas, beleza? Mas antes de qualquer coisa, rapaziada Eu queria mostrar pra vocês que, mano, se vocês quiserem ganhar ponto aqui de graça De graça, de graça, de graça O que vocês têm que fazer? Vocês têm que colocar aí, ó, CSGO Polygon.com Eu vou tentar deixar nos comentários fixados para os senhores, né? Só que eu não costumo deixar Mas, basicamente, é só você colocar CSGO Polygon.com aí no seu navegador Ou, senão, eu vou deixar aí nos comentários E aí você junta os pontinhos, entendeu? Então, vamos lá então, rapaziada Se você vem aqui no site, você vem em render código Primeiramente, você loga na Steam, né? Você loga na Steam tudo certinho Depois, você coloca o cupom DNXCSGO Tudo maiúsculo, tá, rapaziada? Tudo maiúsculo e entra em promo code, tá? Aí, você ativa promo code, ok Você vai ganhar aí um dólar pra apostar totalmente de graça, entendeu? Mano, eu tô com alguns pontos retidos Você vê que eu tô com zero coins aqui Mas eu não tô com zero coins Eu tô com, acho, mais ou menos uns 35 doll 40 doll aqui dentro do site Mas eu não vou tirar Eu vou deixar quietinho ali pra mim ali Pra mim não apostar Porque dá pra você reter o seu saldo, entendeu, galera? Porque, às vezes, tipo assim Eu tenho muito profit, sabe, rapaziada? Mas eu sou meio louco Às vezes eu aposto alto e acabo perdendo Então, acabo deixando meio retido Aí, mano Caso você ganhar uns mil pontos aí Você aposta um pouquinho pra liberar E, ó Direto tem skinzinhas aqui pra você estar retirando Butterfly Ursus Knife Dropler E, mano, várias skins aí Se você quiser estar retirando É só você vir em cá, beleza? Bom, galera O próximo site que eu vou mostrar pros senhores Não é nada mais e nada menos Que o Keydrop, né, rapaziada? Um site que tem muitas pessoas divulgando ele aí E se você vir aqui no site, mano Você vem aqui em código promocional primeiramente E você coloca DNXCSGO Tudo maiores que eu entendeu Você clica em OBT Aqui não vai aparecer que o código Keyneserist Não é válido Justamente por quê? Porque é o código meu, né? Eu não posso usar meu próprio código Mas, basicamente, se eu utilizo Aí você vai ganhar 50 centavos aí Pra você estar 50 centavos aí em dólar, tá? Que você vai ganhar Quase 3,50 E aí você pode abrir uma caixa Totalmente de graça Toda vez que você quiser Você vem aqui, ó Abrir uma caixa gratuita Mas o que você vai ter que fazer, rapaziada? Você vai ter que fazer uma burocracia aqui, ó Colocar no nick Keydrop Vamos trocar o nick aqui de Keydrop Pra gente tá vendo, né? Vou colocar aqui, ó DNX Keydrop, ok? E vou ter que também trocar O avatar, rapaziada Deixa eu ver se eu consigo trocar meu avatar aqui Consigo, ó Já tem então uma fotinha do Keydrop Eles vão mandar vocês escolher Uma fotinha do Keydrop E aí vocês já podem Tá abrindo essa caixa Vamos ver se eu vou conseguir abrir ela aqui Não sei se já tem um tempo Ou abriu Beleza Vamos ver o que nós vai ganhar aqui de bom Espero que uma coisa interessante Beleza 5 centavos de dólar, mano É uma coisa boa, velho Pra ser sincero Se você vir cá Abrir todo dia E conseguir um pouquinho disso Um pouquinho daquilo O que pode vir, rapaziada? Saldo Vamos ver o saldo que pode vir Mano, tem muita coisa que pode vir, rapaziada Pode vir qualquer melhor coisa que pode vir Eu não sei Uma K47, talvez? Não sei, rapaziada Mas tem muita coisa que você pode vir cá Lembra de utilizar meu código Se você for depositar aqui dentro do site também Você consegue 5% de bônus Não se esqueça Caso você for depositar Você clica aqui Adicionar fundos Entendeu? Aí você vem aqui, rapaziada Bem no finalzinho Código promocional E utiliza o cupom DNXCSGO Ok? Lembra de utilizar Porque é muito importante, mano Porque se você depositar aqui dentro do site Sem esse código Você vai perder o seu dinheiro A toa Que você pode estar ganhando um dinheirinho suave Beleza? Bom, rapaziada O próximo site que eu vou mostrar pra vocês Não é nada mais, nada menos Que o csgocases.com Basicamente, rapaziada Esse é a mesma coisa Você pode abrir uma caixa todos os dias, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Não consigo abrir Deixa eu trocar meu nickname aqui, né? Rapaziada Meu nickname CSGOCASE CSGOCASE Ok? Avatar A gente volta pro nosso avatar mesmo aqui Pra salvar Não faz diferença E OPT Free, rapaziada Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar alguma coisa Lembrando que essas caixas Totalmente de graça Você pode ganhar até faca, tá? Rapaziada Olha, olha, olha Para aqui, para aqui Parece naquela ali Eu acho que é um pouquinho mais cara, né? Mas é dinheiro, eu acho, mano Ó, 200 de dó Ganhamos mais alguns dolinhas aqui Mano, você pode abrir essa caixa todos os dias Dias de graça E como vocês podem ver, rapaziada Eu venho tirando skins constantemente aqui do site Literalmente só de estar jogando Vou tentar até abrir uma caixinha aqui com vocês Vamos tentar abrir essa caixinha aqui Meu spec 49 centavos Vamos ver se vem uma coisa interessante Para os nossos caros colaboradores Vê uma 12 Aquela 12 é melhor Beleza Vamos ver se ela paga Minimal year Paga 21, mano Meu amigo Meu amigo Eu vou retirar ela Porque, né? Basicamente é lucro Tudo que é lucro A gente agradece A gente põe na conta, né? Bom, rapaziada Basicamente Gente, para finalizar Estamos aqui com mais um site CSGO Empire Né, mano? CSGOEmpire.com Um dos melhores sites de aposta Para você estar postando Aí dentro do CSGO Né? Dentro do Sites de CSGO Esse site aqui, rapaziada Não é nada mais nada menos Um dos maiores sites de aposta Olha, deu dado Deu dado Deu dado Olha só, rapaz O cara postou 20 dólares E ganhou 280 Chegamos no momento, pai Que, mano Que coisa incrível Já pensou a gente chegar Postar 20 dólares E ganhar 280 Você ganha seu dia E o mês, mano Um salário mínimo Que você ganha assim, ó Suave, pai Com dois cliques, mano Eu não sei, velho Não sei você Se você gostaria De fazer essas apostas Bem louco aqui Eu tô com quase um dó Ok, rapaziada Esse site aqui é a mesma coisa Ele vai ter aqui em cima Um free case Eu vou deixar até o link De referência Para ficar mais fácil Para os senhores Nossa, o cara perdeu 570 dólares, mano 570 dólares Meu amigo do céu E esse aqui também Vai perder os 400 Eu tenho quase certeza, mano Tem que dar CT Essa sequência aqui Já tá muito acima, velho Tem que dar CT, pai E esse cara vai perder 400 Aqui, ó Esse cara vai Vai cair CT E ele vai perder Escuta bem o que eu tô falando Nossa, caiu o dado Nossa, o cara apostou 50 Olha isso, rapaziada Você tá doido É muito dinheiro Que os caras ganham, velho Os dois perdeu, mano O cara que... Ai, o cara postou mais 450 Mano, é dinheiro demais 500 dólares, rapaziada 500 dólares é quase 3 mil O cara perdeu 3 mil Apostou mais 3 mil Meu amigo Eu tô falando pra vocês Que o cara ganha aqui Bastante Vocês não acreditam, mano Eu vou deixar pra vocês, rapaziada Nossa, mil dólares Mil dólares Agora ele estourou, velho Vamos ver se ele vai ganhar Nossa, ele ganhou Meu amigo Meu amigo Nossa, ele ganhou mil dólares De estouro, velho Meu Deus do céu É muito dinheiro Imagina você ganhar mil dólares Rapaziada, lembrando, mano Se você vir aqui dentro do site Se eu utilizar o cupom DNXCSGO Tem uma parte que não vai aparecer pra mim Deixa eu dar a tela ao GOAT Aqui, ó Vou deslogar aqui do negócio Vai aparecer aqui, ó Freecase Você vai clicar na Freecase Primeiramente ele vai pedir pra você Logar, tá? Você loga na sua Steam Normal, clássica Tudo certinho O site totalmente seguro E aí Vai ter essa parte do Freecase Pra mim vai sumir Porque eu já utilizei Aí você clica nela lá E utiliza o cupom DNXCSGO Entendeu? DNXCSGO Tudo Tem que colocar DNXCSGO Tá, rapaziada? DNXCSGO Tudo marúsculo Eu vou deixar pra vocês aqui Um link Aí você clica no link Nos comentários Vai ficar mais fácil Pra você tá entrando lá Entendeu? Aí, mano É só sucesso, rapaziada Só ir jogando aí Tentando profitar Da maneira que vocês quiserem aí E vocês Mano Lembrando que Quanto mais vocês apostar Rapaziada Vocês vão liberando as caixas Aqui pra tá abrindo Entendeu? Vamos supor que você libera Essa caixa aqui Ó A coisa mais barata Que você pode ganhar 30 doll 9 doll Podendo ganhar até mesmo Uma Carambite Feita de quase 2 mil 2 mil reais Não Quase 5 Quase 8 Nossa, mano Quase 7 mil reais 7 mil reais Já pensou se ganhar uma Carambite de 7 mil reais Só abrindo caixa, velho Eu acredito que tem como Mas rapaziada, mano Espero que esse vídeo Tenha ajudado os senhores, mano Se vocês querem ganhar Skin totalmente de graça Chegou a skinzinha ali pra nós Deixa eu ver Não chegou Mas vou chegar aqui Vou pegar aqui pra vocês Essas skins Vai ser tudo de sorteio Então se você quiser acompanhar Eu faço live quase todos os dias No YouTube Quando eu não faço É só final de semana, beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Valeu, falou e fui Um grande abraço pra vocês